Eu preciso aprender um pouco aqui Preciso aprender um pouco ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das Suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois é Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Eu tenho direção Eu preciso tomar decisão Eu sei que existe alguém que me ama Ele quer me dar a mão Se uma porta se fecha aqui Eu preciso aprender mais de mim Porque Ele é quem cuida de mim Deus 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 cuida de mim É chegada a hora de agradecer É chegado o momento de cantar O que até agora só te fez sofrer Está com o tempo esgotado pra acabar Deus cuida de mim 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 E até quem não acredita Vai passar a entender Que nas horas mais difíceis Você não lutou sozinho O teu Senhor te fez vencer Não precisa mais chorar Jesus enxuga as suas lágrimas agora Comece a louvar Ele já mudou o fim da sua história No seu nome há poder Muralhas e barreiras faz cair ao chão Tome posse da vitória Meu irmão Os anjos se levantaram Do céu estão descendo pra te socorrer O Todo-Poderoso já ouviu você E agora o seu pedido veio atender O Senhor te deu vitória Outra vez seu inimigo foi envergonhado Fugiu indisparado ao te ver assentar A mesa que Deus preparou pra você Só pra você Não precisa mais chorar Jesus enxuga as suas lágrimas agora Jesus enxuga as suas lágrimas agora Comece a louvar Ele já mudou o fim da sua história No seu nome há poder Muralhas e barreiras faz cair ao chão Tome posse da vitória Tome posse da vitória Meu irmão Muralhas e barreiras faz cair ao chão Só pra você Os anjos se levantaram Do céu estão descendo pra te socorrer O Todo-Poderoso já ouviu você E agora o seu pedido veio atender O Senhor te deu vitória Outra vez seu inimigo foi envergonhado Fugiu indisparado ao te ver assentar A mesa que Deus preparou pra você Só pra você Só pra você Deus preparou pra você Só pra você A mesa que Deus preparou 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 pra você O que é isso?